Oiê! Todo mundo sabe que investir na educação é uma escolha inteligente para se destacar no mercado de trabalho. E as empresas estão de olho nisso. Hoje, o assunto é a inclusão produtiva de jovens no mercado. A educação profissional e técnica gera mais oportunidades de sucesso na carreira de quem está iniciando. A pesquisa Inclusão Produtiva de Jovens com Ensino Médio e Técnico, Experiências de Quem Contrata, revela que 61% das empresas tem algum gestor que entrou com formação técnica a nível médio quando era jovem. Metade do setor produtivo também se mostra aberto a investir na formação dos jovens. Outro alerta importante é o recrutamento e seleção. O levantamento mostra que 45% das empresas encontram jovens por indicação e 22% em sites de vagas. Então já sabe, né? Você que é jovem, fortaleça sua rede de relacionamento. Um bom networking é crucial. A pesquisa é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Fundação Arimax, que foi desenvolvida pelo Plano CDE. Por aqui, a gente segue de olho na inclusão do jovem no mercado. Tchau, tchau!